Na região Nordeste Mineira, a Polícia Civil incinerou drogas apreendidas no ano, né, pelas forças de segurança de Teoflotone. Aí a quantidade, olha lá. Fantônia, Pesso e Vitor Cui acompanharam a iniciativa, né, conversaram inclusive com a delegada Mariana Ceolim, que foi quem comandou essa ação aí, né. Tem detalhes pra gente disso aí, né, Fantônia? Mecometes, nós estamos na Delegacia Regional de Polícia Civil de Teoflotone, onde a delegada Mariana Ceolim está coordenando uma das fases do ordenamento jurídico, que é a destruição de drogas. Delegada, essa fase é prevista no ordenamento? Sim, a lei número 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, prevê incineração das substâncias após serem periciadas. Temos um exame preliminar, que é feito pelo perito lotado na delegacia, assim como o exame definitivo, que tem sido feito tanto em Governador Valadares quanto Belo Horizonte. Aqui uma variedade muito grande de drogas. Isso, temos desde LSD, lança-perfume, cocaína, pasta-base de cocaína, rachixe, maconha e crack. Impressiona esse volume de droga apreendida, delegada? É, graças ao trabalho das forças de segurança, temos retirado bastante droga de circulação, mas a gente sabe que não é o total, né? Ainda escoa muita droga, tanto para o mercado externo quanto interno. E somando esse valor hoje, se essas drogas, uma estimativa se essas drogas fossem para o mercado, nós estamos falando de uma incineração em torno de um milhão e meio de reais. E chama atenção aqui, a senhora falava que a questão dessa droga alterada, contaminada, o que causa maior prejuízo ou até letalidade ao usuário. Isso, principalmente a cocaína. Nós temos visto, de acordo com o resultado dos exames, que essa cocaína não tem ido para o mercado de forma pura. E o risco do cidadão estar ingerindo uma substância mais nociva do que a cocaína é muito grande. E o risco do cidadão está ingerindo uma substância mais nociva.